Nora, fala aí pra mim um pouco desse projeto. O arquiteto é quem mesmo? É Carlos Alberto Maciel, dos Arquitetos Associados. Ele é um super arquiteto, eu admiro ele muito, 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 e acho essa casa linda mesmo, muito linda. É uma coisa... Muito inteligente a solução dele, porque ele é um terreno que tem muito desnível e ele sobe usar, ele usufruiu do desnível a favor da arquitetura. Realmente, a implantação do terreno é completamente inusitada. Na hora que a gente chega, a gente percebe isso logo de cara. Então, Vênica, vamos conhecer a casa? É um prazer, estou vendo para te perguntar uma série de coisas. Legenda Adriana Zanotto